Na hora que você estiver construindo, não esqueça que a base de tudo são os blocos de cimento. Seja muito bem-vindo aqui na Fábrica de Blocos Medeiros Filho e sempre com novidades. Nick, quem de novo aí na Fábrica de Blocos? Olha Bob, a gente está sempre procurando inovar e inclusive melhorar a tecnologia para que a fábrica fique mais dinâmica. Nós conseguimos agora pôr em funcionamento o silo de cimento. O cimento entra automatizado, não precisa mais de saco, já vem a granel, vem direto da usina e um cimento de melhor qualidade. Isso gera qualidade para o bloco. Olha aí que bacana! Você vai construir a sua obra com muito mais segurança. Fábrica de Blocos Medeiros Filho. Vou pedir para o Nick mostrar para a gente. Fábrica de Blocos Medeiros Filho A segurança merece o melhor. Fábrica de Blocos Medeiros Filho. Fica aqui na Avenida Ministro Marcos Freire, 7662 Oceã Pra Grande. Anote os telefones 3471-9941, 3472-2116. Você também pode enviar o seu e-mail. Fábrica de Blocos Medeiros Filho, fabricamedeirosfilho.com.br Fábrica de Blocos Medeiros Filho. A segurança que a sua obra precisa. Bom, você viu a Fábrica de Blocos Medeiros Filho e o resultado só podia ser esse que está aqui atrás de mim. Fábrica de Blocos Medeiros Filho e o resultado só podia ser esse que está aqui atrás de mim.